5 de junho de 1944 Véspera do dia D Comandos aliados realizam incursões de sabotagem às ilhas do canal ocupadas pela Alemanha para desviar a atenção de Hitler da Normandia Ilha Foral, 7 quilômetros ao norte de Gersny Ilha Foral, 7 quilômetros ao norte de Gersny Ilha Foral, 7 quilômetros ao norte de Gersny A gente está na praia errada A maré está virando É, a gente passou muito rápido pelo canal É, a gente acabou encurralado Sem chance de a gente voltar enfrentando essas ondas É, eu ia esperando uma xícara de chá, hein, Mordão? É, é melhor a gente sair dessa praia Minas? É, talvez Robin, eu tenho encontro amanhã Deixa eu adivinhar Conheci ela no bar Enfermeira Sei os grandes Como dois melões maduros prontos pra colheita E ela tem uma amiga Eu ia... Você precisa tirar uma folga Olha bem, por que você não vem junto? Só pra se divertir A amiga dela é uma boneca Ela é alta Loira E tem umas pernas espetaculares Bem? Chega desse assunto Eu vou atravessar Ah, droga Estou só admirando a vista Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Minha enfermeirazinha vai ficar triste Se você deixar as joias da coroa espalhadas aqui nessa praia Melhor se afastar Confia em mim Se casar com ele e tiver filhos É melhor colocar meu nome em um deles Viu? Devagar E sempre Daqui em diante Vamos nessa Não vai querer deixar o enfermeiro esperando, né? Não vai querer deixar as joias da coroa espalhadas aqui nessa praia Não vai querer deixar as joias da coroa espalhadas aqui nessa praia O endereço está certo agora? Sim. Lá em cima. Lá em cima. Que grito foi esse? Não sei. E não quero saber. Vamos fazer o serviço e dar o fora dessa ilha. Música E teve um lugar medonho. Isso é uma brincadeira? Cadê todo mundo? Estão torturando algum pobre coitado lá dentro. Não é uma missão de resgate. Se for um dos nossos, sabe o que esses canais fizeram com soldados em Bordeaux? Não é a nossa missão. 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 Não é a minha missão. Não é a minha missão. Não é a nossa missão. E aí a missão. 3,7 Friedrich, 4,0, 9, 0,7, Endo. 4,0, 9, 0,7, Endo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Conjurações satânicas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bons dentes. Lembros. Conheço pessoas na Alemanha que colecionam dentes. Talvez eu devesse portar essa sua língua inútil. Mas não terá utilidade se não puder falar comigo. Agradeço ao seu próprio povo por este pequeno truque. Não foram vocês monstros britânicos que já invadiram estas ilhas? Matando inocentes prisioneiros alemães que tiveram as mãos amarradas nas costas? Paradoxal, não acha? Uma onda de dor percorrendo todo o seu corpo. Não! 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 Ah! Qual era a sua missão? Não o bastante para destruir a instalação, mas adequado para deixá-la fora de operação por algum tempo. E para quê? Proteger as suas tropas? Que cruzariam o canal inglês e retomariam as ilhas? Tarde demais. Não acha? A população aqui tem fome. Tem que comer ratos. Quanto a esse canal inglês, alguém que não seja inglês o chama assim? Será que as pessoas destas ilhas do canal ainda se consideram súbditos? Então, pretende neutralizar nossas armas. E presumo que haja outros nas ilhas vizinhas, como o filho previa, ocupando-as como base para vocês invadirem a França. Seu silêncio é admirável. foi a merda! Foi a merda! Deus do céu! Ela tem fome 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 E Ela tem fome 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 Ficaram Ela tem fome 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 E fome Ela tem 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 fome